Música Boa noite, né? Já estou com isso, minha psicóloga especial Tem uns anos, mas ela sempre é ótima Então, boa noite pra vocês É um prazer estar com vocês aqui hoje Nessa atividade do Prefito 3 Que tem uma cara totalmente diferente Comparativamente às gestões anteriores A gente está tendo um apoio muito grande Do conselho em vários sentidos A doutoria fala muito bem da situação do espaço E tudo mais E isso está sendo cada vez mais aberto Pra que vocês participem, nós Fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais Que a gente use no espaço Que é nosso mesmo, né? Faz parte da nossa profissão Construindo por todos nós Então isso é uma abertura muito boa E nós temos que aproveitar, ainda mais Essa situação de feito de uma forma muito transparente Ética Eu, a Rani, que conhece a VTV Eu não me meto em coisas que eu não tenho certeza Então, eu estou muito junto com o Prefito Dessa gestão Embora eu não tenha nenhum assento Nada Mas estou bem cooperado Muito com eles em muitas atividades Porque eu tenho visto uma Eu já tenho 20 anos de profissão E nesse caminho eu já vi muitos Prefitos Na minha vida Até porque eu já morei em outros estados E mesmo em São Paulo Estou agora há 16 anos aqui Então eu já vi algumas gestões aqui E essa primeira gestão Que tem a preocupação mesmo Com a gente No sentido de ensino De material De qualidade Vai ter esse efeito Um monte de outras coisas também Esse com o descomplicando Na quinta Vai virar na realidade Quatro dias Com temas diferentes de aula Então vai ter muita possibilidade De aula gratuita E eu acho que isso é fundamental Para nós E uma das coisas importantes Que ele comentou bem Na doutoria É que a questão de aulas E instruções Por parte do judicial E de autovalorização Porque isso a gente não tem Uma orientação Infelizmente Ainda não é uma rotina Em todas as faculdades A gente só percebe Que tem um monte de problema Depois que começa a querer trabalhar Então é fundamental Essa parte de orientação Que nessa época Você se aproveita ao máximo Porque essas iniciativas Às vezes mudam a gestão Elas não permanecem Ou enfraquecem A medida das gestões Que continuam E eles estão muito fortes E isso foi tudo De melhorar essa questão Principalmente porque A judicialização Aumentou muito No fisioterapia Quem trabalha Em terapia intensiva Aqui Já trabalha Em terapia intensiva Ou emergência Ou terapia intensiva Ou emergência Hospital Independente da Então quem Clínicas Quem é graduando Estudante Residente 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 em primeiro ano Segundo ano Alguém Segundo ano Está chegando Então Isso é muito importante Porque a gente tem visto Um aumento muito grande Dos processos Para o fisioterapia A impedida Que ocorreu Aquela A RDC7 Evolviu Com as portarias E coloca a gente No tripé Dentro das unidades Principalmente de UTI Para fazer a execução De protocolos Conjuntos A gente passa A se possibilizar Com os atos A gente sempre foi Mas agora muito mais A gente era muito seriam Positiva Agora não é Então Os problemas que ocorrem São divididos Entre o médico E o enfermeiro E o fisioterapia Os problemas judiciais Atualmente Se a gente não tiver Um preparo Muito bom Dessa parte A gente corre Riscos altos E o que tem que fazer Agora Estudar E tentar ver os caminhos Para seguir A linha o mais Corretamente possível Se antes a gente Já queria ser correto Agora nós temos que Mais ainda ser corretos E para ser muito correto A gente precisa Estudar muito Estudar com gente Que entende Daquele assunto Não adianta ficar Lá Tem que ter objetividade Estudar com base Em evidências Porque não adianta Por mais que não existam Coisas que tu aches Que seja bom Para o paciente Na hora que vai Para a judicialização Se aquilo não tem Algum nível de evidência Externa Em outros países Ou no teu país Alguma publicação Daquilo que você Está fazendo Você não ganha causa Eu vou muito Para fora O que processo É quase mais Que a defesa De colegas A maioria dos processos É porque As pessoas inventam Intervenções Ou Seguem intervenções Existem muitos cursos Disso Daquilo Método A, B, C, E, D Que as vezes Não tem uma publicação Respeito daquilo E ai tu resolve Ter um paciente grave E executar aquilo Talvez nem foi isso Que trouxe o malefício Ao paciente Mas dentro do contexto De que ele foi Para um processo Eles vão revisar Todo o trabalho E ai eles vão achar Alguma coisa Que não foi bem clara Ou que não tem Uma evidência Então a gente cada vez mais Não que a evidência Seja soberana a tudo Mas ela é um guia Se você não usa aquilo Tem que ter uma justificativa Entendeu Então a gente tem que seguir A linha do protocolo Pode sair Um protocolo De uma regra De uma evidência Devido a particularidade Do paciente Mas ai tem que ter Uma justificativa Se tem um protocolo No teu hospital Validado pela chefia Validado pelo coordenador E tu vai lá E executa outra coisa Você está correndo risco De problemas graves Por que? Porque isso está colocando O paciente em risco Não foi isso que foi acordado Na instituição Quando existe protocolo A instituição se corresponsabiliza E se dá algum dano Não é o profissional Que paga a instituição Para o protocolo Ficar acordado Agora se tu sai do protocolo E não justifica Todo o outro financeiro Fica pra quê? Fica a execução Fora da regra Falando isso Claro que Eu vejo isso semanalmente E as coisas não Acho que é muito ingênuo A gente é muito ingênuo Porque a formação de base Às vezes não mostra Que tem Não é só coisa boa Infelizmente Tem profissão Muitas coisas Não só Às vezes Da própria equipe Mas às vezes Das famílias Que tem algumas dificuldades Coisas Interpretam As coisas de forma Também inadequada Mas sempre tem Um advogado na família Eu como vizinho Isso é uma coisa Sempre tem um advogado Na jogada E a gente é frágil Porque nós não temos Estudo dessa parte De defesa profissional Então aproveitem Quando tiverem Essas atividades Para realmente aproveitar Como eles vão fazer Também em pequenos grupos Se agendem Para poder fazer As aulas individuais Tirar tua dúvida própria Porque isso aí Agora que nós temos Dois anos Talvez mais Se resolver Se for votado Para a repulsão Talvez fique mais Dois ou quatro Não sei bem Quais são os períodos Aí a gente ainda tem Um caminho De aprendizado Depois as coisas Assim se mudam E o nosso tema De hoje É sobre neonatologia E neonatologia É uma Uma das piores áreas Para a gente atuar Feliz ou infelizmente A gente acha que não Mas emergência Também é uma área Muito delicada Mas terapia intensiva Neonatal É o pior lugar De trabalhar Pior não no sentido De ruim Mas de maior gravidade E labilidade Do paciente Então para que a gente Chegue numa Boteína neonatal E resolva Fazer uma intervenção Tem que ter Muito mais certeza Do que por exemplo Para fazer uma intervenção A uma criança De cinco anos Porque aqui a gente Está falando de Essas nascidas Para ter cada vez Mais jovens Então antes Tem a questão Da viabilidade De vinte e três E vinte e quatro Semanas de idade Gestacional Onde a família Pode ir optar Se mantém a vida Criança ou não Mas a maioria Tem optado em cinco Então vinte e três Semanas de idade Gestacional Vinte e quatro São crianças De seiscentas gramas Algum Oitocentas gramas Está muito pequeno O sistema nervoso central Não está preparado Ainda para tudo Que a gente vai fazer Então às vezes É melhor não fazer nada Se a gente tem dúvida É melhor não fazer nada Não fazer nada É melhor do que Fazer uma coisa errada Então na dúvida Avalie Avaliação É uma intervenção também A gente sempre acha Que tem que botar a mão Para fazer uma coisa Não Você fazer uma avaliação Reposicionamento É uma intervenção Madura Por quê? Porque você se deu conta Que se você fizesse Além disso Poderia trazer um malefício Para o paciente E existem Desde 1976 Já tinha sido publicado Aqui por hoje Os riscos De alterações No desenvolvimento Que é usado até hoje A gente usa isso Caiu no concurso Essa tabela ali Geralmente Então o recém-nascido Ele pode ter riscos biológicos Riscos estabelecidos E risco ambiental E social O que quer dizer isso? O biológico São aquelas questões Que ocorreram Devido ao parto Prematuro Ou alguma intercorrência Por exemplo Ah, ele nasceu Com menos de 1,5 kg Então provavelmente Ele tem alguma alteração Ele tem 40, 70% De chance De alteração Pro desenvolvimento Neuropsicomotor Então só o fato De ele ter menos de 1,5 kg Já é um sinal de alerta Idade gestacional Menor que do T2 Pequeno Para idade gestacional Perceinte menor que 10 Exposição pré-natal A drogas ou álcool Ventilação Por 30 horas ou mais Hemorragia Para o periventricular Pós-nascimento Leocomalásia Periventricular Para tudo que pode ocorrer Depois do parto Ou também Às vezes Intraparto Intraparto Também O parto múltiplo Às vezes Trigêmeos 4, 5 gêmeos Isso aí também Faz com que eles tenham Um crescimento restrito Os riscos estabelecidos São aqueles Que já tem Um diagnóstico Intruterino Mas claro Eu sei que vai ter Um hidrutecefalismo Para Natal Vai ter um hidrutecefalismo Ah, nós sabemos Que Eu faria, por exemplo O olho Tem um reeminato Do metabolismo Ou uma infecção Por HIV Porque tem histórico Da mãe Já sabe Que criança vai ter Então é um risco Estabelecido Eu não tenho como mudar isso Isso aqui é uma decorrência Do nascimento Ou de complicações Do nascimento Ou pós-nascimento E aqui é A criança tem um problema genético Ou um diagnóstico De uma doença Que nós não temos como mudar A gente tem como intervir No desenvolvimento Do neuropsicomotor Mas a doença dele A gente não tira Aqui ele tem um quilo e meio E vai crescer Vai engordar Tudo bem As coisas aqui podem ser mutáveis Mas aqui o estabelecido não Por isso que eu já disse Estabelecido A parte de risco ambiental e social Vocês vejam aqui Alto risco social Mãe solteira A idade materna De 17 anos Vim para uma materna infantil Insatisfatória Porque mãe solteira A idade abaixo de 17 Porque geralmente Não tem maturidade Não cuidar de um outro ser Ainda não vê A gravidade das coisas Por mais que você explique Vocês sabem Isso não quer dizer só no SUS Pode ser em qualquer ambiente Privado A idade É um fator complicante Da mãe Assim como a dependência De drogas Algum lugar Álcool E a parte comportamental Também Do estado comportamental Da mãe Durante a gestação Principalmente Agressividade Irritabilidade Tudo que aumente O cortisol materno Vai refletindo O aumento do cortisol Do bebê Isso já é comprovado E o que o cortisol é? É um marcador De estresse Ele aumenta Quando tem um estresse Muito elevado Então a mãe está muito estressada Esse estresse dela Passa para o bebê Antigamente Ele falava isso As avós da gente Que é o mais antigo A gente já teve filho antes Falava Ah não se estressa muito Porque o bebê vai ficar estressado Na barriga Todo mundo achava Que fosse besteira Mas sabia que ele pulava mais Se agitava Mas não tinha uma comprovação Os anos passando Foi comprovado Que cortisol alto Faz com que aumente O estresse do bebê também E isso altera O estresse do nervoso central Outra coisa que altera O sistema nervoso central São os níveis Pultuantes de oxigênio Então o oxigênio Muito elevado O oxigênio muito baixo Ocasiona uma inflamação Nas células neuronais Que pode ser Tanto aqui nos astrócitos Quanto na microglia No neurônio todo Como em si Nas células precursoras Dos oligodentrócitos Então pode ter Ou na microglia Que é bem frequente A alteração também No recém-nascido Pode ser com qualquer área Porque A labilidade Do núcleo Desse sistema nervoso central Que é o deimaturo Ao aumento Excessivo de oxigênio E a redução De oxigênio Em núcleos muito baixos Faz com que ocorra Uma inflamação Na célula Então não é só A toxicidade do O2 É também a inflamação Então as duas coisas Onde o O2 altera demais O oxigênio Então ocorre Uma Às vezes uma isquemia Por falta de oxigênio Mas ocorre também Uma inflamação E aquela inflamação Faz com que os mediadores Pro e anti-inflamatórios Interleucina 1, 6, TNF-alfa Migrem para o cérebro E eles vão querer defender Esse cérebro E aí Funciona Tecido cerebral E isso vai fazer Com que dê Às vezes Lesões Que Não dá para dizer Que sejam Totalmente irreversíveis Porque o cérebro Doceira Não tem muito tempo Para crescer Tanto que Aqueles prognósticos Fechados Hoje ninguém mais dá Da parte médica O índice Nunca mais Ele vai ajudar Nunca mais Ele vai fazer tal coisa Lembra? Antigamente Era Ele não vai fazer nada Não está No ditativo Elas conversam Hoje em dia Ninguém mais fala isso Porque Se ele fizer uma boa Fisioterapia Já dentro da UTI E no pós-alta Eles conseguem Sem se recuperar E ter uma vida Muito próxima do normal Mas nós queremos Evitar Com que isso não coma Porque daí A chance Da recuperação dele É maior E um exemplo Por exemplo Pode pôr na UTI Deu natal Associação E ou com relação Do aumento do cortisol Cérico e salivário Que pode ser medido Na criança Tem um PHzinho Que é colocado Na língua Da criança Na saliva E ele vai Medir se o cortisol Está em nível normal Ou não Uma fita de PH Ou pode ser Um cérebro Até que é coletado Junto com o sangue Normalmente Que eles se coletam Normalmente Nas unidades Quando precisam fazer Exames Nos pacientes Então se você tem Ou com o paciente Não tem só você Você vê lá Que normalmente Os médicos Colhem de cortisol Quando eles já fazem Alguma função Para alguma outra Coleta Eles já aproveitam Ou então a gente Mesmo Mede Olha eu estou fazendo Fisioterapia Então estou descobrindo Que talvez Eu esteja exacerbando Muitas minhas intervenções Estou achando Muito agitado Não precisa desse cortisol Para saber isso Porque vai mostrar Para vocês Que tem vários finais Que já vão se dar Mas se você já tem Análise E já confirma O que você está pensando Então várias situações Fazem com que Aumente a condição Aumente o nível De cortisol Ou salivar Ou alívio sérico Do recém-nascido A monitoração contínua Com os alarmes Excessivos Luminosidade do ambiente Continua Ruídos excessivos Exames Invasivos e não invasivos São muito frequentes Manipulação e procedimentos Invasivos e não invasivos Ausência dos familiares Que atualmente É menos frequente No Brasil Porque é obrigatório A presença da família Que se permita Dentro da humanização A mãe ou o pai Ou os avós Da criança Dentro da boteira natal É obrigatório Para os hospitais Que tenham espaço Para as filhas Isso daí importaria Na RDC-7 Enquanto os hospitais Têm feito algumas adaptações Para que os leitos Fiquem maiores E tenha espaço Para a família Porque todo um problema E mais ainda sozinho Eu acho que piora tudo Presença de pessoas estranhas Ao convívio das crianças Somos nós Todo mundo E mobilidade no leito Menos referente Hoje no Brasil Também E mesmo antigamente Porque toda essa história De mobilização precoce E tudo mais A gente já fazia Mobilização dos pacientes Há mais de 20 anos Na CDIs E dos neonatais Um pouco menos Por alguns motivos Que a gente vai ver já Então os riscos Então os riscos de alteração Aqueles que eu falei lá de todos Biológicos Estabelecidos Sócio-econômicos Associados ao ambiente Inapropriado Se a gente não controlar Alguns fatores Que nós vamos ver aí Aumenta a suscetibilidade Para as alterações Do desenvolvimento Tanto motor mental Sensorial E também Do crescimento Vai vir um monte de referência Depois aí Isso tudo é comprovado Não estou falando Porque eu gosto Porque acho legal Acho legal saber O que é isso mesmo Mas isso é comprovado Hoje na literatura Que não é há alguns anos Então dentro dos conceitos básicos A gente tem que saber O que vai ser necessário Conhecer Identificar Antes de propor intervenções Primeiro A gente precisa saber As influências Do meio uterino No desenvolvimento Normal do feto Não precisa As questões de alteração Contra o interno Isso vocês leem Em qualquer livro De obstetrícia Pobre que eu não vou ficar Falando tudo isso Não é nem tempo de concluir Estou citando aqui Porque são coisas Que se a pessoa pretende Trabalhar Ou se inserir na área Então tem que criar Toda essa parte Da fase Induterina E depois Do processo de adaptação Do recém-nascido Pós-nascimento Entender então O que está acontecendo No sistema nervoso central Do recém-nascido Durante o período De internação Na oterna natal A gente vai ver depois como Conhecer os estágios Do desenvolvimento Comportamental No biosocial Mas vamos ver também Entender o funcionamento Dos subsistemas Que se chama Teoria símbolo nativa Do desenvolvimento Que foi proposta Em 1982 Pela doutora Alves E faz uns 5, 6 anos Que o Brasil adotou Em algumas unidades Então E algumas unidades Nem adotaram Então nós temos Que ser responsáveis Nisso Porque tem Parte importante Aqui do fisioterapêutico Identificar os sinais De estresse De aproximação Que ocorrem Em cada um Desses subsistemas Que a gente vai ver bem Porque aqui são As partes da avaliação funcional Conhecer as características Dos bebês desorganizados Sobre a evalência Nas diferentes idades Estacionais Tudo isso vai nos ajudar Então o que é A teoria símbolo nativa Do desenvolvimento Quem trabalha Tem que saber isso Que é fundamental Então O organismo humano Ele tem vários subsistemas E subsistemas Então os principais É o autonômico O sistema simpático E o parasimpático O motor O comportamental A tensão A interação Que isso vai vir Conforme a idade Vai evoluindo Na criança E o sistema regulador Quando esses sistemas Estão bem relacionados Entre eles Maduros É possível manter O estado de equilíbrio Do organismo A homeostase Quando eles têm Homeostase Eles têm equilíbrio Ou seja Não tem alteração De sinais vitais Quando você está mexendo Ou antes mesmo De você mexer Não tem alterações De tônus Não tem várias Outras alterações Se está equilibrado A gente vai dizer Que então está Com uma boa homeostase E isso pode Ou não acontecer Com o TI E se ele não estiver Com esses sistemas Aqui Calmos Digamos assim Não vai ser a hora Da gente mexer Com criança Porque senão Hoje nós vamos aumentar O que estava se passando Com ele De estresse E vamos piorar Essa condição E daí Piorar essa condição Quer dizer o que? Cortisol mais elevado Quanto mais alto For o cortisol Mais dano No cérebro vai ter Então O que é o sistema Autonômico O que a gente observa Na criança Depois se vocês quiserem Passar uma lista Com o e-mail Eu peço para a Daiane Que a minha assistente Mandar a aula para vocês Não tem problema Deu horas e o contrário É bom que vocês tenham E depois vai ficar E depois vai ficar só o vídeo Disponível Uma aula E aí eu acho que A aula é bom Ter para imprimir Então o que a gente Observa no sistema Autonômico O autônomo A respiração O ritmo cardíaco A coloração da pele Os sinais viscerais Como solução Salvação Regurgitação Movimentos peristálticos Por exemplo Eu vou lá e quero O criança está estável E eu começo a fazer Algum tipo de intervenção E aí ela aumenta A frequência cardíaca Muito Ou diminui muito Justamente Ou ele começa Ter soluços É um sinal De que eu estou indo Além da capacidade dele De adaptação A intervenção Que eu estou fazendo Então eu preciso Não tem problema É um sinal De que eu não posso Então isso faz parte Da avaliação funcional Porque eu já observo Antes de intervir E durante também Para eu saber Quando eu dou o stop Subsistemas motor As mãos avaliar O comportamento Vai mostrar a estabilidade Do tônus Da postura Dos movimentos voluntários E voluntários O subsistema comportamental Esse eu adoro Esse aqui Que é fácil De a gente ver Porque existe uma escala Para avaliar Então já ajuda bem Compreendo o estado De sono profundo Ao choro Então Ele é subdividido Em seis partes É a escala de Brasilton Olha de 53 A gente precisa usar Então ele vai Sono profundo Sono leve Sonolência Alerta inativa Alerta com atividade Ao choro Depois eu tenho Uns desenhos Fotos De que eu ia ser Nascimento Então é isso aqui Onde que a gente Vai querer fazer Fisioterapia nele O que vocês acham? Tem sono profundo Vocês acham sim? Não Por quê? Porque o ciclo circadiano A gente tem que respeitar Tirar alguém do sono É a pior coisa que tem Então foi colocado Nas UTIs neonatais A hora do soninho Tem que respeitar isso Se ele está em sono profundo Você não vai se quebrar a mão Porque às vezes A gente ainda ouve isso Você foi lá Evoluiu para o toal E você não atendeu Porque você está dormindo Daí não dá para falar mal Do colega Ou deixar alguém Falar mal de você Ah, o paciente está dormindo Ele quer atender Não é Porque você vai respeitando O recém-nascido Agora é claro Você é um idoso Está dormindo já 20 horas Não sai da cama É outra história Agora a gente tem que dar um jeito Mas vai acontecer Mas o recém-nascido não Deixa ele dormir E depois que ele acordar A gente vai ver Então o que a gente quer Atender em alerta No nativo Ou com atividade De preferência Um desses dois aqui Sono profundo Sono leve Sonolência Não é um bom momento De atender Ah, tu pode fazer Posicionamento Mas não intervenções Mudança de depômetro Sei lá Qualquer tipo de intervenção É que eu não quero falar De intervenção Para que vai ser Nosso próximo Desculpa Eu vou falar só De avaliação hoje A outra vez Eu vou falar só De intervenção Sub-sistemas de atenção E interação social Então a capacidade Que ele tem De ficar alerta Aprender as informações Do meio Se comunicar com o olhar Com o sorriso A gente vai ver as fotos Vai ficar mais fácil Inicia entre 25 e 28 semanas De idade gestacional Fica pronto Por volta de 40 semanas Então se você tem Um recém-nascido Ele não te acompanha Com o olhar Não fica em você Não dá um sorriso Com os seus reflexos Só uma coisa de errado Tem Então É esperado Acima de 20% Ou abaixo De 20% Do predito Para faixa etária Quer dizer que é um estresse grande Aí você tem que parar Agora se você parar E ele daqui Dois, três, cinco minutos Ele voltar Aquele basal dele Quer dizer que o sistema Regulador dele Está funcionando bem Tem alguns que não voltam Então não sei Aí tem que fazer Algumas medidas Para acalmar As contenções Que a gente faz Posicionar bem no leito Diminuir a luminosidade Doído E volta Para ver se ele vai se acalmar Não vai adiantar só Parar de fazer as coisas Tem que fazer Uma outra medida De contenção Ou de alívio Desse estresse E aí a doutora Alce Fez esse aqui Que eu acho muito bonito Que é um modelo Cinco nativo Veja que bonito Vem as semanas Os movimentos Desde o início Das semanas de estacionais Até lá Quando ele brinca Com objetos Que ele já estava Nascido em 47 52 semanas E aí ela mostra Quem que fica pronto primeiro Sistema autonômico Autonômico Sistema simpático Para simpático Que é um sistema Super lábido Recém-nossino E que nós vamos ver Uma das medidas novas Para a gente avaliar Esse sistema Mais para o final da aula Pela variabilidade Da frequência cardíaca Que é o principal O primeiro é o sistema autonômico Então a gente precisa Muito ficar diante Na variabilidade Da frequência cardíaca Talvez tu não vai fazer A avaliação Que eu vou mostrar Para vocês depois Mas tu pode só olhar Para o monitor Ver a frequência cardíaca E ver se está variando muito Ou não variando nada Também não é bom Não variar nada Não é normal E variar demais Mas a frequência cardíaca Também não é normal É um sinal de estresse Do sistema autonômico Ele nos mostra Que você está tendo Uma sobrecarga Do sistema simpático Ou parasimpático Que é o principal Que dá para ver no medicina acida É o mais fácil de ver E é isso que a gente pode usar Para físico Tanto respiratório Quanto motor E quase ninguém Tem a variabilidade De dificuldade cardíaca Dos sinais vitais Os mais importantes Quando ele ser nascido A pressão arterial média E a frequência cardíaca O resto é E a frequência respiratória Óbvio Isso foram coisas respiratórias Mas para ver a habilidade Do sistema nervoso central É a E do sistema autonômico É a frequência cardíaca E a pressão arterial média Quando tem muita alteração De pressão arterial média Ou de frequência cardíaca O risco de moradia cerebral maior O risco de parada cardíaca maior Então a gente não espera para ver O que é que está acontecendo E não para de fazer Qualquer intervenção Depois é desenvolvido A parte motora Então que é muito reflexo A ação reflexa no início Depois os outros estados E por final a questão da interação Então tudo isso tem a ver Desde a concepção O meio interia O interino adiantado Depois ele vai para o perfumador Como a proteína natal Depois tem a ver Com o ambiente E as proteínas E vai para o ambiente E as coisas começam a se transformar Porque tudo é reação A gente recebe uma intervenção Ou uma alteração Daquele nosso estado De regulação comportamental E daí nós temos que fazer Uma reação Aquela intervenção externa Que a gente está tendo Isso acontece com cada um de nós Eu estou falando um monte de coisas aqui Provavelmente alguma reação vai ter Ou se o dele Ou alguma coisa está acontecendo No cérebro Alguma conexão Então a reação sempre tem De qualquer ser Não só do ser humano Tem uma ação Vem uma reação Então o biomecê-nascido É muito arco-reflexo Qualquer coisa Tem uma reação de volta E às vezes Uma reação muito maior Do que o esperado Ou que às vezes Não passa tão fácil Porque ele não consegue Ter uma regulação Dos sistemas Adequadamente Devido à imaturidade Dos sistemas E aí Existem alguns fatores Intrínsecos Principais Então Estou forçando aqui Uma literatura Que vem evoluindo Aqui no tempo Idade distacional de nascimento Quanto menor O fator de risco é maior Experiência Na execução da tarefa Se ele nunca viveu Aquela experiência Que não sabe como é Se a gente não Proporcionar No momento a ele Ele não aprende O nível de controle Postural É muito importante Porque isso vai evoluindo Claro que não lá No início da semana de nascimento Mas a gente vai esperando Que vai ganhando Com o passar do tempo O nível de controle De tronco Controle cervical Primeiro De tronco E assim por diante E a exposição A condições de risco Que é a própria Prematuridade Por exemplo Outros fatores extrínsecos Têm muito a ver O posicionamento Do corpo E frequência De troca de decúbito Que aí Nos coloca Um papel muito importante Do fisioterapia Quem faz o posicionamento Funcional É o fisioterapia Quem faz o posicionamento De horário É o enfermeiro Nós temos que deixar isso claro Porque senão A gente vai abraçar Uma pausa que não é nossa E a gente não tem perna Nem braço literalmente Né? Nós temos 10 pacientes Para atender na UTI Um para cada 10 Um físico para 10 Que é muita coisa Hoje em dia Porque a gente tem muita tarefa Trocar de hora em hora Cada duas horas Não é nossa tarefa Na neonatologia Nossa tarefa é Montar o ninho Que a gente chama Montar um ambiente Para o recém-nascido E posicionar ele De forma funcional Orientar a enfermagem E a equipe sobre isso E dizer de quanto Em quanto tempo Ele pode ser posicionado Daí claro Se eu vou fazer Uma intervenção De fisioterapia Quando eu terminar É óbvio que eu vou deixar Ele o posicionamento funcional O termo Posicionamento Terapêutico Eu acho muito legal Porque eu tenho tentado Mudar isso aí E várias pessoas Já tem ido E terapia É esquisito Entendeu Mas é um terapêutico Eu acho muito complicado É funcional Porque a gente está Prevendo uma funcionalidade Dentro do posicionamento Porque A gente vai ver Nos próximos slides Que dependendo Do posicionamento Do recém-nascido A gente prejudica Muito o desenvolvimento Do motor dele Propriedades físicas Do objeto Ser manipulado Pelo REM Se for mexer Com algum Alguém Ou dar alguma coisa Para ele manipular De quanto Para a faixa etária Entendendo do que for O material Ele estimula mais ou menos Se é uma coisa mais macia Mais dura Mais rígida Então tem que mudar O tipo de material Que você proporciona Para ele Orientação espacial Do objeto A ser manipulado Que é interessante Também A gente pode mudar As posições A carga adicional Dos braços Membros da criança Porque às vezes Tem A recém-nascida Muito demaciada E aí Para ele executar O movimento É mais difícil Por causa do edema Então tem que ser Um facilitador Por exemplo Ele chegar lá na boca E não querer forçar A barra Para ele chegar lá E não vai conseguir E daí isso gera Frustração Mesmo no pequeno E a frustração Gera depois Falta de interesse Aí eu não consigo fazer Na terceira Não consigo Depois nunca mais Aí já se distrai Fácil isso Então por isso A gente precisa Ficar leve Então Esse que seria O desenvolvimento Sensorial normal A concepção até o tempo Primeiro O sistema Começando Não nos subsistemas Mas aqui No desenvolvimento Sensorial mesmo Então primeiro Vai o sistema tátil Depois o vestibular Alfatólico Estativo Auditivo E visual Esse aqui é o desenvolvimento Normal sensorial Os sistemas sensoriais Quando ele vai Para a UTI Ele vai começar A ter um estímulo Contínuo Moderado Ou um mínimo Dependendo da gravidade dele Aí o tátil Se desenvolve Mas quem se desenvolve Antes Os que deveriam Se desenvolver No último O auditivo e visual É isso que ocasiona O aumento do cortisol Estresse Por quê? Porque tem muito ruído Na umidade Muita luminosidade Então esse é o primeiro estímulo Que ele tem O tátil Muitas vezes É um estímulo negativo Para ele Porque foi para pegar Funcionar Para tirar sangue Foi para fazer a reanimação Foi alguém que posicionou Ele muito bruscamente Então o tátil Às vezes Depois de uma UTI Eles ficam com retinção Às vezes Eles não querem o tóquio Não sei se vocês já pegaram Um paciente assim Muitas vezes é por isso Porque Aqui ele teve estresse E no tátil Que ele deveria ter tido Um toque mais Gentil Mas não quer dizer suave Porque o toque Hoje é indicado Que seja moderado Porque se for muito leve Ele irrita mais Você nascido Porque se ele for moderado Também Isso é interessante Então o toque Bem orientado Ele também faz com que Esse sistema Comece a interagir De uma forma mais adequada Próxima do normal E não ter uma interferência Tão grande Nesses dois aqui Então Quando vai para a UTI A gente muda totalmente O desenvolvimento sensorial Do nesse nascido Então por isso que Mesmo que a gente Se a gente não fizer nada De intervenção É muito pior Mas mesmo que nós façamos Algum nível De sequela Ou de alteração Do desenvolvimento Pode acontecer E mesmo assim Então a gente não salva o mundo Nós evitamos Que os problemas Piores ocorram Por isso que também Não é correto A gente falar Numa UTI Reabilitação Não reabilito na UTI Não reabilito Se eu reabilitar Se a gente lá andando Ele nem está Nessa faixa etária O que eu faço Prevenção Eu faço prevenção Eu faço prevenção E evito Que as coisas se piorem Para daí Quando ele estiver mais estável For para a enfermaria Para um ambulatório Para aí sim Eu vou trabalhar Com a reabilitação Mobilização precoce No domínio natal Não existe Não é um termo aceito Porque não tem nada a ver Um conceito é outro Na domínio natal É estimulação Sexório-motora Não é mobilização precoce Não é mais Estimulação precoce também Porque ninguém quer fazer Nada disso no tempo Já estava correndo E não Não é precoce É estimulação Sexório-motora Dentro do que é possível Para aquela faixa etária E para evitar problemas Não para antecipar passos Antigamente era isso Não precisa ser uma Mobilização precoce Mas ele sai daqui Com o controle cervical de trono Ele ia ter isso Se ele tivesse na barriga Ele ia ter isso Com 35 semanas de vida Não Então não força Só evite com que as coisas piorem É isso a ponto E aí quando nós temos Três linhas importantes Aqui E assim Eu estou dizendo Que preferência por um por outro A literatura Recomenda isso Nós temos três Orientações práticas Para o fisioterapeuta Que tem que usar Essas três bases Aqui para A intervenção Do medicina-sí Uma dela A teoria dos sistemas Dinâmicos Do controle motor Que tem tudo a ver Com subsistemas Por isso que eu dei Aquela introdução ali A outra É o uso Da classificação internacional Da funcionalidade A nossa SIF Que no Brasil Não pegou Até porque É todo um processo De aprendizado A gente precisa treinar Isso primeiro Não dá para Posso exigir Sei lá Todo o tempo É a faculdade A gente não aprendeu Isso na faculdade Nós não temos Poucos cursos Sobre isso Então Tem que ter um caminho A esse andar Mas eu vou mostrar Exemplos para vocês Aqui que sim É factível No meu Natal Eu estou trabalhando Com o grupo do Rio A Cristiane Baeza Ela publica muito No meu Natal também Junto com a Filipe Cruz Nós estamos fazendo Já um material todo Para a SIF Pediátrica e no Natal Adaptado Depois vamos fazer A aplicação Em alguns hospitais Para ver se a gente consegue Adaptar e validar Porque não dá para Aplicar do jeito que está Com o UTI É muito difícil Porque é muito íntimo E o cuidado Centrado na família É um dado bem importante Então dentro da teoria Dos sistemas dinâmicos Para a estimulação Que vem antes Da estimulação sensória-motora A gente vai ter Muitos sistemas Que vão interagir Entre si Com o ambiente E isso vai Influenciando o desenvolvimento Funcional do UTI Nascido Assim como A interação da criança Depois maior Com a família Então é isso aqui A gente tem as atividades Funcionais do UTI Nascido A gente tem a parte De comunicação A parte Fisiológica Autonômica Como eu falei A parte de organização Motora O estado desses sistemas E a autorregulação Então vem toda Que tem a teoria Que eu falei antes Dos subsistemas Daí tem os outros sistemas Daí mais Digamos estruturais Como por exemplo A parte neuromúsculo-esquelética Cardiovascular Tempumetar Que é física A parte associada A memória E o aprendizado Que isso cada vez É mais evolutivo De acordo com a faixa etária E o controle O movimento Do ser nascido Dentro da UTI E o controle postural Bonito isso aqui E tudo isso aqui Dentro de uma UTI Envolvendo depois A família Já na UTI E as questões Da vida do psiquiatra Então isso aqui É bem recente Apesar da tia Ser de 2010 Vários locais Hospitais Eles têm inserido Esse conceito De tudo centrado Na família Mais recentemente Mesmo nos Dois Isso vem De 2010 Para cá No Brasil E determinadas Estão totalmente Desolvidas Espero que não tenha Suírio Nada Então os sistemas Dinâmicos Incluem Eu acho que isso Inclui sim Tipo um exemplo As características Fisiológicas Comportamentais Físicas Funcionais sociais A autoirregulação Que tem a ver Com o estado comportamental A escala de braço Se ele está acordado Se ele está dormindo Se ele chora Os fisiológicos Têm a ver Com os sinais vitais A postura O movimento A tensão dele E como ele interage Com ele E o espaço Que possibilite Desenvolver tudo isso O controle postural A variabilidade Desses movimentos corporais Eu tinha aqui Um gráfico Mas depois Eu vejo como Você consumiu mesmo Então isso aqui É bem importante Porque tem a ver Com tudo Por exemplo Para que a gente Consegue energia Essas são as minhas Sobrinhas As duas As serão prematuras Elas que tem um ano Elas que tem dois Parece igual Elas também Eu vou botar foto Como eu achei Que tinha tudo a ver Eu coloquei elas A Lorena E a Isabela Então Para conservar a energia O recém-nascido Deve organizar Peritos de sono E vigília Não pode ficar só Acordado Dormir O ambiente Com iluminação Brilhante Continua 24 horas Mais o despertar Diário Profundo Vai resultar Em dificuldades De organizar Os sistemas biológicos E de poder promover O sono E vigília Então De novo Se ele dorme Se está dormindo Não é a hora De eu mexer Eu vou respeitar Isso Volto depois O ambiente Pode tanto facilitar Quanto restritir O controle postural E o movimento funcional Então A gente precisa procurar Fazer com que as coisas Sejam O mais Funcionais possível Para o recém-nascido Por exemplo Tarefa comportamental Um recém-nascido Pode trazer a mão A boca Para chupar Sugar os dedos Objetivando Se consolar E diminuir o estresse Isso é Normal É para acontecer Mas Por exemplo Se eu deixar ele Do dorsal Na posição supina Ela vai limitar A capacidade da criança De ser bem sucedida Na tarefa Muito boa Porque Os braços E as mãos dele Contrário Que as pessoas pensam Que foi em posição supina Para ele botar a mão na boca Ele não tem força Suficiente Para o prematuro Ele não consegue Contra a gravidade Para poder fazer essa ação Ou ele vai Tentar de câncer E ele chega Na frustração Ele vê que não consegue E o cara Não está fazendo mais Então se você deixar Por exemplo Ele no dedo lateral Com apoio Como a gente colocou aqui Ele vai ter a possibilidade De explorar as estratégias De levar a mão na boca Sem os efeitos da gravidade Ele está aqui Então ele já tem a facilidade De trazer uma boca Então são pequenas coisas Que estão vendo Eu não fiz nenhuma intervenção Eu só posicionei ele Para possibilitar Que ele se desenvolvesse Adequadamente Que no útero Ele não teria a força da gravidade Então ele ia conseguir Fazer isso facilmente Mas agora não Ele nasceu sem a musculatura Pronta Muito imenso O sistema nervoso central Também não pronto E ele Mas ele quer fazer isso Porque ele É primitivo Isso é quase um reflexo Isso realmente É uma ação Funcionativa Que depois vai virar Uma função Mas no início Não é funcional Faz parte do desenvolvimento Depois ele vai usar isso Para uma função Que vai ser se alimentar E tudo mais A cifre Por exemplo Compatível com a teoria Dos sistemas dinâmicos Do desenvolvimento Da aprendizagem Isso é indiscutível Na literatura do educado Representa as reações Interativas e complexas Entre a saúde do indivíduo E os fatores contextuais Do ambiente da pessoa Então ele vai nos fornecer Uma estrutura Para compreensão E para organização Prática do fisioterapeuta E apresenta A correlação direta Com o CID Então que dá O diagnóstico de doença Então a Organização Mundial de Saúde Prevalizou a CIF Para todos os pacientes Que entram na UTI E saem da UTI Tem que ter duas CIFs Uma de entrada E uma de saída Desde 2001 Desde 2008 A maneira que ela tinha Toda a deriva Em 2015 O Brasil começou A pensar no assunto Mas ainda não entrou Mas uma hora vai Por isso a gente precisa Estudar a CIF Porque quando for obrigatório A gente já precisa saber E aí não vai dar Para correr atrás De uma coisa Já introduzida Por que isso? Porque se o paciente Tem um diagnóstico médico Pelo CID E o funcional Pela equipe Que não é só o físico Pode ser fome PO Psicólogo Tem várias Depende da área profissional Daí cada um Que dá o seu CID Você vai saber Que o paciente Entrou assim Com uma funcionalidade X Dependendo do aspecto Que você trabalhou Quando ele sair Ele não pode Estar muito diferente Do que ele entrou A menos que tenha Uma justificativa E daí isso muda tudo Porque aumenta a cobrança Para nós outros Todos nós Que estamos lá Com os pacientes Então essa é minha filha Eu vi a vontade de paciente Daí como era mais fácil Botar da Luísa Botei da Luísa Eu achei umas fotos A ver com ela Os dedinhos aqui Então considerando a CIF O foco para o fisioterapeuta Será até as coisas Então não é tão difícil Com a integridade funcional Estrutural das partes Do corpo e sistemas Por exemplo Ela tem os cinco dedos Ela tem um braço Eu peço para ela fazer assim Ela consegue Coloca um indicador Com o polegar E ela consegue fazer Então a parte estrutural Dela está perfeita Não tem nada A estrutura é a estrutura física Músculo esquelético O dois A promoção de atividades posturais E de movimentos adequados A faixa etária Que ela tinha dois anos e meio Era um pouco precoce Olha isso Então que belezinha Então com dois anos e meio Ela pode mexer com tinta Claro que sim Porque não Antigamente não deixava Porque a gente era bobão Botava tudo na boca Né? Era o argar de parro Com um pincel Com um tipo de dor Não, não Com a cantante azul Bem feliz Hoje em dia Eles não fazem Mas isso é outro Outro desenvolvimento Foto colorido Entendeu? Três A interação humanizada Do recém-nascido Com a família Com os profissionais Com o animal de estimação No caso Ela com o cachorro E ela aqui Então isso tem que existir O desenvolvimento cerebral Principal da criança Até os cinco anos de idade Que é a primeira infância Então até os cinco anos de idade A gente ainda tem chance De recuperar as ações As ações e as funcionalidades De uma forma mais coerente Para o que ele vai precisar E também de uma forma mais rápida Porque aí Então tá desenvolvendo os doros A partir dos cinco, seis anos Aí fica um pouco mais difícil Porque aí a gente perdeu Muitos marcos do desenvolvimento Daí tu tem que ser muito mais Ah, eu tenho que fazer isso Aqui uma vez por semana Agora eu tenho que fazer quatro Entendeu? Então vamos tentar agir precocemente Mas não quer dizer estimular coisas Antes do tempo precoce Quer dizer intervir com prevenção Entendeu? Prevenindo as coisas Já que a gente sabe Que tem risco de que isso ocorra Então olha que bonito Vai ser assim Foi publicado em 2010 Aqui os baios E eu vou fazer a mesma coisa Para pedir a doença Então tem a condição de saúde Doença de discussão Por exemplo Ele foi um asfixiado Um asfixiado no parque Tem que ter uma paralisia cerebral Então essa é a doença dele Quais funções do corpo dele Estruturas foram alteradas Por exemplo Ah, a função do corpo Que deficiência ele tem Ah, ele não mexe o braço Por exemplo Que atividades que ele não consegue fazer Ah, não consegue levar a mão na boca Qual é a participação dele O que restringe ele Restringe ele em fazer alimentação Nesse caso Aí você vai ver Quais são os fatores ambientais Que estão envolvidos nisso Será que é porque ele não tem Muito estímulo na casa Será porque ele está esperando Uma cirurgia Não pode mexer nos braços Então tem alguma coisa Que pode estar lindando Fatores individuais Ah, além dele ter o problema no braço Ele tem o problema cognitivo Então ele tem uma dificuldade Para compreender O que eu peço Entendeu? Aí isso aqui entra aqui também E fatores relacionados ao contexto Ah, ele não tem como fazer Fisioterapia Teófono Não tem acesso Isso não é uma coisa difícil aqui no país Não pode acontecer Não tem acesso ao sistema De tratamento Ou ele fica, por exemplo Na cama o dia inteiro Só se mexe quando vai Fisioterapia Isso também é bem frequente Com o país Que as mães às vezes têm medo Não foram bem orientadas Por isso que é centrado na família Não adianta fazer o time com a criança E a mãe não saber Então não é o meu segredo Minha vantagem é saber tudo E eu ir lá Dar a solução Não É que nem eu disse Que você pode pegar a aula A vantagem é saber o quê? Você aprender Tudo e sair fazendo Daqui pra frente A vantagem é a mãe saber tudo E precisar o menos possível de você Porque a gente não quer que ele seja refém nosso Nós queremos que ele melhore E que a família for de conta dele Não nós Então tem que sempre comigo Não é só a mãe Viu a mãe, pai, todo mundo Porque senão fica tudo na mãe O pai tem que participar Então vamos lá Componentes da função Um exemplo Também é a Luísa O corpo e as suas partes Vou dar um exemplo Pra ficar mais concreto Capacidade do recém-nascido Para controlar a função fisiológica Da respiração Olha lá Soprando um negócio Ela controla não a respiração dela Claro que sim Primeiro que ela está respirando espontâneo Ela precisa de lá soprar ela só Dois aqui Outro exemplo O R ser nascido como um todo E seu sistema motor Para a lição da tarefa Exemplo Ele consegue Ele tem por volta aí De três Quatro meses Ele já tem que estar colocando Já na mão e fechar a boca Ele consegue fazer isso Se ele consegue fazer Então porque ele está controlando tudo Porque pra ele levar a mão na boca Ele tem que ter muito controle fisiológico Não pode mexer a perna A expressão do que está bem A frequência cardíaca também O sistema automônico não pode disparar O tônus dele não pode alterar Então é muita coisa Se ele está fazendo isso Opa Então ele tem função Três O recém-nascido na UTI No caso Ou em ambientes comunitários Para a realização de funções sociais Então o que tem a ver com outras pessoas Por exemplo Ele consegue interagir com o cuidador Ele consegue interagir com o dávit Porque você está ali com o meu Outro amigo Agora o melhor amigo Com o pênis Com pais, mães, cuidadores A criança é recém-nascida Ela está com você lá Quando vem a mãe Eles ouvem a voz da mãe O centro cheiro do leite materno Eles logo eles vão em direção A mãe Se ele não faz isso Alguma coisa também tem Trato Se é uma criança de No caso dela cinco anos Que eu digo para ela Olha, vai lá fazer uma tarefa no tablet E daí ela não consegue Porque hoje em dia todos conseguem Já com dois anos Ela não consegue Ela não interage com aquele sistema E nem comigo Alguma coisa acontece Geralmente é autismo Que a gente está vendo bastante Limitações Exemplos Para controlar os sistemas fisiológicos Por exemplo Ele tem apneia Se ele tem apneia Ele não está controlando O sistema fisiológico Se ele tem taquipneia Ele não controla o sistema fisiológico Se ele tem taquipneia Ele não controla Eu sou asmática, por exemplo Estou controlada, eu acho Mas daqui a pouco Posso entrar em uma crise Um problema respiratório Eu não controlo mais A frequência respiratória Não é neurológico Mas é por uma alteração do planar Mas o recém-nascido não Geralmente é por alteração De controle E do sistema regulador Que a gente falou lá no início Paralelizar uma tarefa De forma eficiente Ele consegue Por exemplo Isso tem a ver com as limitações E funções Realizar movimentos Na linha média Contra a gravidade Isso aqui quer dizer que ele consegue fazer É um exemplo Podia ser outro A Luísa Por exemplo Estava lá brincando na areia Olha o que ela consegue Ficar no meu Não consigo fazer De joelho Contra a perna levantada Com a mão não sei o que Fazendo um castelinho Isso aí é um controle motor Super fino Para fazer isso Parco no boca E aí o recém-nascido Faça isso Mas eu vou lá e coloco ele No posicionamento adequado E aí Eu tirei da posição subida E deixei ele em decúbito lateral O que eu espero Que ele coloque Na boca Se ele não fizer isso E ele está na idade De fazer isso Aí eu vou ter que intervir Aí eu vou fazer uma estimulação Para que ele faça Mas se ele estiver Na faixa etária Para tal Nada antes Da faixa etária adequada O de interação Ah ele interage Para alimentação Tem interação aditiva Tudo mais Vai comer Pega comida feliz Aqui a Luísa também E come Outro diz assim Não, não bata a mão ali Ele tira a mão No recém-nascido A mãe Você leva O recém-nascido Para a mãe Canguru Por exemplo Que é o contato pele-a-pele Então é o nome correto Que é uma das intervenções Que mais tem efetividade Para redução do cortisol Que melhora o desenvolvimento E crescimento No recém-nascido Aí você vai lá E põe Vai ser nascido Na mãe A primeira coisa Que ele vai fazer É recuperar o peito Vai querer mamar Se ele não faz isso Aí tem alguma coisa errada Ou ele está muito solulento Ou tem um resquício De sedação Ou tem alguma coisa Deurológica Que a gente precisa observar E que eu Concentrado na família Ele vai contemplar Ajudar os pais A ver os sinais Do recém-nascido Então tudo isso Que eu falei para vocês Ah Frequência médica aumenta muito Tônus Fica demais Ou ele fica muito hipotônico Ou ele fica descorado Ou muito vermelho Com muita epidemia Tudo isso tem que explicar Para os pais Ele está indo embora Com a criança Que foi prematuro Ficou no hospital Olha Então observa Se você está brincando Com o irmãozinho Ou se você deixa ele brincando E começa a ficar assim Respirando muito rápido Ou você vê que ele está Com dificuldade de respirar Ou ele fica muito branquinho Tem que ensinar a mãe Aí tem que parar a brincadeira Tem que ensinar Melhorar a interação Que pais e filhos Então você tem que começar Desde a UTI Fortificar o vínculo Então incluir os pais em tudo Antigamente a gente não podia Falar com os pais Não sei se vocês passaram Por essa fase Nós lá do Suzão Do Suz Do Suzão Os Galderão Que deve estar me ouvindo Os Galderão Não podiam Se o estrapeuta falar Com a mãe e o paciente Às vezes nem com o paciente Dependendo É muito interessante Fazer alguma coisa Para eles De uma boa forma Com ele Mas aí a gente não podia Você deve ter feito essa época Falar com as mães Hoje em dia é totalmente contrário Nós devemos falar com as mães Com os pais Porque você é um profissional Que tem um conselho E você assina Com a responsabilidade Da tua intervenção Você precisa ter certeza Que ela está entendendo Que você está falando por você Não pela enfermagem Não pelo médico Porque as pessoas Vocês não entendem O que a gente está fazendo E daí eles vão trazer Outra notícia Que não foi o que você está fazendo Entendeu? Então é tua obrigação Ter o direito isso Falar com as suas imagens Do paciente Você vai Explicar tudo O que você está fazendo E ver se tem dúvida ou não E vai interagir com a família Então o seu cuidado central Na família E isso vai ajudar também A favorecer o desenvolvimento Com o ambiente Sócio emocional Do recém-nascido Porque a mãe também Fica mais feliz com você Até quando você vai interagindo Olha aqui Aí melhora a relação De todo mundo Desenvolvimento motor Então a gente tem uma base Para a gente ter atenção motora Que foi recém-nascido na ANEL Para que a gente execute Uma tarefa funcional As mudanças vão ocorrer Então a gente vai sair De uma instabilidade Para uma estabilidade Ou o que se veste Quando o paciente está estável Existe uma sinergia Dos movimentos apropriados E é usado para executar Uma tarefa funcional Então a gente procura Que passar disso Que ele fique Esteja fisiologicamente estável Desses subsistemas E nesse momento de estabilidade Que é o momento Que a gente pode propiciar Atividades funcionais Não na hora da instabilidade Daí na hora da instabilidade Sou fisiologia espiratória Então não pense que eu só sou De ventilação mecânica A gente não sabe disso Mas não é Eu trabalho muito com motor Sempre fui Da área Eu comecei por isso aliás O meu mestrado primeiro Foi em neurociências Com ênfase em neurocirurgia Eu comecei pela neuro Depois que eu fui para A coisa Sempre terapia intensiva Depois que eu fui para A ventilação mecânica Uma coisa não vai ser Não adianta E às vezes tu faz uma coisa Algo do desenvolvimento motor Que propicia já A desobstrução de minhas aéreas E daí não precisa ficar Ah, fazendo coisa Que a gente nem faz Em neonatal A maioria das coisas Que são feitas Em crianças maiores Muito pouco De intervenção respiratória Hoje em dia é necessário Por quê? Muito menos São entubados Dia 7 de setembro Nós estávamos lá Na CTI Vindo do HC No hospital de clínicas Com 42 Esquenas filhos Para ter Tudo em sepado Por quê? Porque a gente Sempre abelta 24 horas Tudo em churro Se pado Ninguém é entubado Então E aí? Ficar aspirando Botando sono A gente não faz isso Realagem a mais Muito bem É uma coisa Que não tem motivo De existir É sofrimento Isso aí Cada vez que tu Põe algo invasivo Tudo altera a pressão A gente já sabe disso E depois para recuperar Tu vai ter que hiperoxigenar Às vezes Porque cai demais A saturação Então esse caiu Já inflamou o meu olho Subiu Inflamou o meu olho De novo Entendeu? Então a gente começa A fazer coisas Que não convém Vamos repensar um pouquinho Então Nesse ambiente Os componentes Dos sistemas dinâmicos Vão incluir O movimento Controle postural Principalmente O movimento ativo E o capacidade De controle postural Por exemplo Os padrões motores Do resquenso Prematuro São predominantemente Em extensão Com menor grau De flexão Esse que é o problema Por quê? Se a gente deixar Muito o indecuto dorsal O que vai prevalecer? Prevalecer A extensão Sempre que eu prevaleço A extensão O que acontece Com a gente detrás A adução de escápula E tudo mais Então vai atrapalhar Além do desenvolvimento Motor Da função de membro superior E da marcha Vai atrapalhar a respiração Que é o que as pessoas Amam Só que aí fazem tudo E deixam a criança Assim Entendeu? Tu perde Porque encurta a musculatura Posterior Outros fluxos musculares Se alteram Aumenta As reações De tons De extensão E o pistóculo Então Isso é desagradável Porque prejudica O desenvolvimento Do motor Nesse período A possibilidade De dano A cerebral Influencia As experiências Motoras Funcionais Apropriado Também Para comunicação E para interação O que diferencia O homem do macaco Em dois movimentos Antigamente não era só um Em dois A oposição Não é mais do polegar Porque já fazem Já fazem A oposição Do polegar É todos os dedos Os quatro outros dedos Não é só a pinça Isso aí já era Já está fazendo O macaco Já faz pinça Então a oposição De todos os dedos Adivinha para o outro Pronto Subpino Isso aí já faz Então são dois movimentos A oposição De todos os dedos É a pronta Subpino É só o que nos diferencia O que mais faz Com que cresçam Os neurônios É o movimento De dedos Uma pessoa muito inteligente Faz isso aqui Muito rápido Vai e vem Para saber um dia Se estimula a parte De neuronal Vai ser cuidado Vai e vem Vai e vem Mas mais Os riscos Os neurônios Vão funcionar É um movimento Mais difícil É Mas aí E tem volta Não é Vem e correr de novo Tem que ir Voltar e voltar E os dois juntos Se puder Sem olhar Vai e volta 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 Eu sou esse Então Pequenas mudanças São grandes mudanças No componente Pode contribuir Para mudanças importantes No movimento No componente cultural Então aqui tu vê A norma incubadora Usando água Ainda mais Que se usava A gente ainda precisa Praticamente Algumas unidades Mas A segunda unidade No Brasil Que ele é usual Tá no álbum Isso é muito ruim Tem parte do desenvolvimento De mais Olha como ele tá desorganizado Aí você vai lá E coloca por exemplo Um rolo Aí ele já vem Aqui olha o dorsal Aqui o ventral Aqui também posicionado Posicionamento funcional Então é o mínimo De intervenção motora Que a gente pode proporcionar Para quem ser nascido No treino natal É o mínimo Qual que é o adequado A Mônica e eu que Redactamos isso O melhor posicionamento Que tem Alguns artigos nossos Aí foi doutorado Da Thierry Martinello A gente fez um trabalho Das UTEs do Rio Grande do Sul Paraná E em Santa Catarina Todos os UTEs neumatais Com 167 Estão ligados 400 e poucos profissionais Entre os estados Quase ninguém Nas UTEs neumatais Nessas regiões Coloca o paciente Em situação própria Medo de morte Put your baby in the back Foi o que eles fizeram Americanos Os americanos colocaram Que muita criança morria Em casa E tudo mais Mas isso é em casa Sem supervisão E tudo mais Na UTI Ele tem supervisão Entendo? Tem a nós Para posicioná-la adequadamente Então a gente tem que fazer Um alinhamento da cabeça Do desconto Desconto com o dórax Uma leve contusão de ombros Está vendo? Uma flexão do tronco leve Então tem um bolinho Aqui embaixo dele Flexão do quadril Flexão dos joelhos E posição dentro dos pés Os pés Eu tenho visto muito Nas unidades que eu vou Às vezes na consultoria É que esquecem De dar apoio para os pés Às vezes os pés Ficam fora do ninho Dorsal ou assim Se os pés ficarem fora disso Já não está funcionando É esse o posicionamento adequado Eu tenho referências prévias A gente adaptou Mas isso é o posicionamento adequado Para que a gente tenha Mais padrão flexor Do que extensor O flexor é que propicia Depois todo o desenvolvimento Do corpo do paciente Não é que ele tem facinho O dia inteiro A gente troca A cada duas horas A cada três ou quatro horas Dependendo dele E da unidade do estado clínico Mesmo inovasivo Mesmo intubado Aqui foi uma expressão espontânea Você podia estar intubado Então evitar deixar muito Dependendo do dorsal Com base nesses sistemas A estabilidade fisiológica O sistema tem uma função Fundação para o movimento O estado comportamental A interação E a tensão E a autorregulação Que eram aqueles sistemas Que a gente tinha falado O fisioterapeuta Pode aplicar esse modelo Por meio da observação Da comunicação do ARRI Com sistemas Por exemplo O autonômico Como a gente falou Frequência espiratória É o cardíaco Saturação e coloração Se tiver alterado Antes de você intervir O durante A gente restoca Não quer dizer Que não vai voltar nunca Mas pode fazer Uma nova tentativa A parte neuromuscula esquelética Tem o alinhamento Tem a coluna Tem uma boa postura Tônus e movimento Se ele tem Se ele não tem Se você pode posicioná-lo Para que ele fique Ou se quando você posiciona Tudo isso dá ao contrário Se altera Meio preocupante Estado comportamental De atenção Que é a escala de prazo Resumindo A gente pode usar aqui Como é o chamado Na inglesa O TAMIN Até 32 semanas Onde ele está mais dormindo Aqui totalmente Somo profundo Aqui mais sonolento De 34 a 35 semanas Ele começa a acordar Ele está mais acordadinho E aqui Ele já tem reciprocidade Amanhã apareceu perto Ele aqui já está O olho aberto Ele já está tentando Levar a mão Então aqui Você poderia estar Fazendo fisioterapia Aqui não Aí eu tenho que deixar Ele bem Não Você não vai posicionar Posiciona e deixa ele Se ele está desorganizado Tem que organizar O posicionamento Mas só Tchau Isso não é ser quebrão Isso é ser inteligente A gente trabalha menos Com coisa inútil E envolve energia No que é bom Pensando em quem No serzinho Que está lá Ele não tem defesa Ele fica lá esperando Alguém chegar Que vai fazer qualquer coisa Que ele nem sabe O que está fazendo Então no pior das hipóteses Deixa ele quieto Em posição prona Entendeu? Olha que bonito isso aqui Eu vou batendo foto Do Suns Eu vou levar Do xingão Que é uma coisa Aí eu botei o dedo Ainda buzinou tudo Beleza Mas consegui a foto Eu vi Né? Vocês vão lá Porque eu achei muito bonito Olha o que é isso aqui Babice Entendeu? Fezinho A mãozinha está lá O pintor viu Eles pintavam antigamente Tudo com cara De mais velho Né? Era essa Uma dessa época Pareceu um adultinho E parece que faz Um LPCA também Daí a gente não vai Se pegar Mas o pé deu Ele deve ter observado E viu a criança assim E não foi intencional O bebê com a vidimadinha Mas dá pra ver ali Então até quando vai O Babinski Na criança? Me lembra? Porque as vezes Vocês vão lá e dizem Ah, o Babinski Positivo Que não é Babinski Sim ou não? Tem Babinski Tem Babinski Tem Babinski Tem Babinski Tem Então tem ali Que é colocado Um problema No neurológico Um Não é pra ter Mas na criança Vai até Mais ou menos Por volta Do 1 ano de idade De 12 meses Porque quando ela Começa a andar Hoje eles andam antes Mas mais por volta Dos dois Vai 11, 12 meses Tem muitos Que estão andando antes Já com 10, 11 meses Já começam a andar Eles começam a caminhar Ao longo ciático Depois que é longo O nervo ciático Pela mágica Por ele ficar em pé Aí passa o Babinski Daí se a partir de 12 meses Tiver o Babinski Aí algum problema neurológico Do neurônio motor Ou sensitivo Aí escalas funcionais As escalas de avaliação De comportamento E neuromotor As escalas são aí Qual é o objetivo Qual é o objetivo Da avaliação De desenvolvimento Vou ler um pouco agora A avaliação Da relação De funcionamento Neurológico Motor e comportamental Detecção Plicosa De discussão Do sistema nervosincal A avaliação Logitudinal Do desenvolvimento Estima O prognóstico Que isso aqui É genial Para nós Porque a gente consegue Prognóstico Do paciente E a avaliação Do impacto Das intervenções Então por isso Que a gente avalia Então quase hein Qual o experimento A gente usa Aquele que pudesse Aplicar Que tem nela tal Presumente ARN mais frágeis Ou instáveis Que é a nossa Amostra de UTI Que tem Atividade clínica Porque se é Para fazer mais Lúdios É melhor não fazer Seja padronizado Conjunto de procedimentos Consistentes Documentados Com critérios De teste Escórdia de avaliação Para garantir As situações A gente tem vários tipos Tem escalas Que são discriminativas E vão fazer o que? Elas vão distinguir Os indivíduos Com ou sem Disfunção neurológica Motora Limitações funcionais Ou incapacidade A um determinado momento Ou para A performance Motora Do grupo estudado A uma amostra De normativa Por exemplo Tem peso É um exemplo Não é de função Mas é um exemplo Vai botar numa escala Para ver se ele está No percentil correto Então as escalas De avaliação De função também Elas têm Escalas preditas Para a faixa etária E daí tu vai ver Se ele está dentro Disso ou não Se ele é comparável Com as normas Pré existentes Para aquela faixa etária Aí tem as escalas Preditivas Que vão predizer A performance Ou a condição Neurobotora futura E o prognóstico Com base No que a criança Apresenta Não precisa Necessariamente Ter uma comparação Ela com ela mesma Tem as escalas Avariativas Que documentam As mudanças Ao longo do tempo E eficácia da intervenção Para nós é importante Por exemplo Aquelas que dá Para aplicar Em várias faixas etárias A Bailey A Alberta A gente vai ver Que tu começa a aplicar Desde pequena Mas pode aplicar Até X Menezes Ou idade Da criança Então isso consegue Nos dar uma questão De ao longo do tempo Se melhora ou não melhora Com aquela intervenção Que a gente está fazendo Aqui depois Para vocês lerem Então Que instrumentos tem? Esse aqui é um deles Que é chamado De APIB Pode avaliar De 28 semanas A um mês Ela é discriminativa Por isso que não tem As coisas lá atrás A Dubovitz Que é avaliada De 30 semanas A 4 meses Da criança Além de ser discriminativa Do que acontece Para a parte motora Ela é preditiva Ela dá um prognóstico Do ex-gracido Do paciente Isso é importante Porque ela já começa A ser melhor que isso aqui Porque além disso Ele prediza alguma coisa Então não vou aplicar 10 escalas Vou escolher uma Então eu vou escolher A mais completa A GM Que é a minha preferida Porque a minha Dividência A hoje Ela e a Bailey A gente vai ver Que a General Movements Que é muito boa A valia de 23 semanas Até 4 meses Ela é discriminativa E também preditiva A ANAP Que faz uma avaliação Do pretermo Que pega de 32 semanas A termo Também Ela faz a discriminação E ela é avaliativa Ela ajuda a gente A ver se a intervenção Está sendo boa ou não Ou melhorando o paciente Tem a de Brásilton A escola de Brásilton Que a gente avalia mais Para avaliar A questão comportamental Que nós vimos antes A questão do sono No sono, vigília, acordar Vai de 36 semanas A 6 meses São posteiro Então eu vejo Que dá para ficar muito Essa escala Ela é fácil Essa outra escala Que se chama NMBA Que vai de 30 semanas A 36 É discriminativa A NICO Network Que vai de 30 semanas A 4 meses É discriminativa e preditiva A TIMP Que vai de 32 semanas A 4 meses É discriminativa Vai ao tipo preditiva É melhor Para ver, né Para o TNNatal Porque a gente não quer pegar Uma disso, uma daqui A gente quer uma Que tenha mais coisas possível A gente mais usa O TNNatal Hoje em dia É a TIMP E a General Múnia Pequeno detalhe Essa aqui leva Um tempinho para aplicar A TIMP exige Um treinamento Várias delas Tem que ter treinamento Mas a TIMP Tu coloca situações Para o recém-nascido Fazer as atividades Então tu tem uma interação Tu provoca uma reação Diferente da GM Em alguns momentos Onde você só observa Os movimentos Do recém-nascido Então eu acho Mais legal A GM Porque além dela ser Mais rápida Só observa Mas só na observação Tu vê muita coisa Não precisa ficar Chocada Não sei o que Vem a todo lado Até porque eles são Muito lápis Então tem que ficar ali E é um vídeo Tu faz um vídeo De um minuto A três minutos E avalia esse carro Essa outra aqui Que não tem nada de escrito Essas duas A outra parte Do convites aqui Não fala Isso depende do aplicador Não precisa de certificação Nem nada para os dois Tu faz um treinamento E sai aplicando A GM Ela leva de 10 a 30 minutos Isso se a pessoa É bem treinada Não precisa de manuseio Sua observação É de um a três minutos O vídeo Mas para tu pontuar Tu vai levar uns 30 minutos Porque é muita coisa É necessário Que o curso básico É de quatro dias E o avançado mais quatro Então são oito dias Não é barato Mas vale a pena Fazer com a lustríaca Quando ela vier A doutora Krista Krista Spiller Uma senhora Muito boas aulas No curso dela Vale fazer Essa outra aqui Que é a Nato Também Não é necessário Treinamento Com o instrutor Tem um vídeo Que é de um dia É auto-instrutivo Tu pode ler E aprender a fazer Ele é muito bom também Ele é parecido com a TIMP Mas ele é bom Que tu entra na internet Põe o nome Tu já pode assistir o vídeo Já recebe o certificado E tudo mais A TIMP Tu pode fazer curso presencial Ou tu pode fazer Pela internet também A gente quer os 100 dólares Uma coisa assim Tu já vem o dia inteiro Vale a pena Daí o que os trabalhos dizem Em duas emissões sistemáticas Uma de 2012 E uma de 2017 Para eu não ficar falando Cada estudo E essas sistemáticas Que eu simplifico Essa de 2012 Diz que a GM A TIMP e a NAC Apresentam propriedades Psicométricas consistentes E boa atividade clínica A PIB e a NDSS Apresentam propriedades Psicométricas consistentes Com boa atividade em pesquisa Então já sai pra nós Na parte clínica Mais pra pesquisa A GM é a melhor avaliação preditiva Então vamos brincar de fazer outra A TIMP apresenta a melhor Funcionalidade avaliativa Entendeu? Então esse aqui dá mais prognóstico E esse aqui tem mais a ver A TIMP tem mais a ver Se o paciente está tendo ganhos Com a intervenção de fisioterapia Por isso que a gente faz o doce A gente está fazendo o doce Tanto na UTI Quanto no zoolotóxico A outra de 2017 Diz que tanta GM contrativa Apresenta uma idade promitiva Promissora Olha a especificidade Isso quer dizer 90% de especificidade E sensibilidade Poucos Métodos de avaliação Tem tudo isso De especificidade A qualidade metodológica É consistente encontrada nos estudos Então de 5 estudos 4 foram evidenciadas Então brinca Ele é tipo de dar jama Essas coisas assim Ela publica muito Ela é a esposa do Preston Essa Crista A Espiria Ela está quase 70 anos Eu preciso aproveitar ela Porque ela não veio mais pro Brasil Acho que é o último ano que ela veio Nas outras pessoas Também tem formação no Brasil Que tem algum curso É que é bom fazer com ela Porque ela entende E a linguar O jeito de ensinar Entendeu É a didática dela Não requer Manusei do recém-nascido Isso é uma vantagem muito grande Bem rapidinho Mas a gente tem outras avaliações novas Que vieram Que o físico pode estar ajudando A aplicar Porque é nome invasivo E os hospitais Estão nos permitindo aplicar Uma deles é o AIG É o eletrocefalograma Só que o eletrocefalograma Que tem vários eletros Que pode ser usado Na beira do leito Que não tem preferência Com o eletrocefalograma Convencional Então fica na beira do leito Então tu vai fazer Fisioterapia motora Ou antes de fazer Pode pegar e botar Os eletrodos E ver o que está acontecendo Com o sinal elétrico cerebral Se eu estou mexendo Fazendo alguma coisa O sinal elétrico cerebral Aumenta muito Diminui muito Quer dizer que eu estou errado Então tudo isso Que a gente aprendeu Só olhando agora Fica fácil por ali A gente já está aplicando Hoje foi o segundo treinamento Do AIG Você lá vê É muito bonitinho Mas é paciente nosso O outro é a espectroscopia Por infravermelho Que vai fazer o que? Vai avaliar a oxigenação Tessidual Então ele faz uma Ele subtrai a oxigoglobina Da desoxigoglobina E com isso Ele vai nos dar um valor Do consumo de oxigênio Da célula Uma coisa sensacional Então eu sei o quanto Está consumindo de oxigênio Lá no cérebro Ou em outros quartos do corpo Então esses eletrodos Só com o eletrodos Também não invasivo Por isso que a gente pode Fazer também Não invasivo Coloca lá E faz esse arco Que é chamado de banana Ele chega até 4 Ele chega na massa branca Até 4 centímetros de profundidade Ele chega na massa branca Então ele faz a leitura mesmo Do consumo estrogênico cerebral Pode ser aplicado aqui na cabecinha Ou no esplânico Aqui pra ver a parte mesentérica Ou aqui na parte renal Por que que pra nós É importante tudo isso? Porque no recém-nascido Já se sabe Que a oxigenação mesentérica Do seu tecido Esplânico Mesentérico Intestinal Explânico Diminui uma hora antes Da oxigenação cerebral Então se eu já vejo Que está caindo a saturação O consumo de oxigênio Não está bom a nível Já intestinal Eu paro de fazer Porque daqui uma hora Vai cair a saturação cerebral E cai mesmo A gente fez trabalho Sobre isso inclusive Pra ser publicado Isso aqui fica na aula Pra vocês Eu falei Esse foi o primeiro trabalho Que a gente fez aqui no Brasil Foram 10 casos Já está saindo Todos os eletros São ali O monitor é super fácil E a gente consegue ver O que acontece Porque nós vimos Que nos prematuros A literatura dizia Que morre mais Quando a saturação Estiver abaixo de 65% Nós vimos que não Que morre Morre mais Quando a gente estiver Abaixo de 55% A gente viu que Abaixo de 65% Já morre Comecei assim O prematuro Tinha trabalhos maiores E é impressionante Tu conseguir ver isso Perda de concentração Logo alto E aí se tu já vê A parte mesentérica Tu antecipou Uma hora que tu vai fazer Ou por exemplo O que tu não vai fazer No caso da fisioterapia Então ele está sendo monitorado Pela parte médica E tudo mais A gente aproveita Essa monitoração E entende disso Para usar Para nós também Assim como a gente usa Prova da ventilação Outro dado importante Já finalizando É a questão do uso Do prolar Que é muito fácil Um negócio barato E que tem agora Para recém-nascido A Camila defende O doutorado dela Lá na USP dia 13 Se alguém quiser ir lá Assistir No filiato do ICR Aberto É sobre esse assunto aqui É o primeiro Do mundo Em pediatria Foi no mestrado Da Camila Máximo Ela vai apresentar Dia 13 de abril Às 8 da manhã Não é fácil É um negócio complexo Porque avalia A variabilidade Da frequência cardíaca Então ele vai avaliar Os intervalos R e R Do eletrocardiograma E isso vai ser puxado Para esse sistema Chamado cúbios E daí a gente vai ver Se ele está variando Muito a frequência cardíaca Ou não E isso é bom Porque no ensinascido A gente sabe Que é um dos principais Marcadores Do sistema autonômico O doutorado Do mestrado da Camila Foi sobre a utilização Desse método Durante o teste De respiração espontânea E pressão de suporte E aí a gente fez uns casos De tubo T Horrível O que acontece em tubo T É terrível A gente não deve usar tubo T Em criança mais Depois do que a gente viu Porque Descompensa totalmente O paciente Usar tubo T Usar o tubo 100 Pressão Só o tubo Com fonte de oxigênio Para teste de respiração Descompensar Ela fez Ficou muito bom o trabalho Mas aqui é um recém-nascido A gente está fazendo trabalho Com os recém-nascidos também Mas ele vai aparecer A turvinha lá E você aprende a interpretar Se todo mundo consegue A gente também consegue E aí Após o estudo realizado Por esse Bom Colaboradores Em 1980 Demonstrou que a manipulação excessiva Aumentava o risco de queda De saturação Então as UTIs Isso foi dado Predominantemente Manuseio mínimo Lembram disso? Não quer dizer nada Hoje em dia Não é mais assim Tem um período De manuseio mínimo Mas a gente vai Tentar fazer tudo Para que ele se sinta Tem uma estimulação natural Próxima ao que ocorria Lá Estimulação Para esses pacientes Objetivando Então simular O ambiente interino Nas primeiras semanas de vida E manter E facilitar o desenvolvimento Do prematuro Dentre elas Existem outras Eu não vou falar disso Para nós falarmos no próximo Isso complica Mas é de dar a introdução O estímulo tático O sinestésico O tático O sinestésico O vestibular O auditivo Visual A movimentação Os movimentos passivos Que a gente faz muito Com os pequenos Também por causa Da desminarização óssea Que é nível de evidenciar Então aquelas Pressões, trações Leves Em movimentação dos membros Nossos dobros estímulos Tem um fundamento Na criança Que tem desminarização óssea Ou que tem predisposição A Porque realmente Evita Ele ter a desminarização óssea Porque antigamente É chamada de Osteopenia da prematuridade Mas o nome correto É desminarização óssea Do descendo assim Igual no migratura Então vocês que conhecem Tudo isso que a gente falou Até agora E fazer educação permanente Lembrando que tudo Que a gente avalia A gente analisa Estabelece metas Quando um plano Trata Faz o tratamento E tem que fazer Uma reavaliação Do paciente Não é só Cheguei e saí Tem que ter uma continuidade De tudo E aquele Que é de básico De graça De até Que é de pediatria Ó Neatologia Então Não precisa mais Se tu vê Que a coisa Tá literalmente Pegando fogo Tu olha Todos aqueles monitores Não tem mal no país Eu não tenho Uma só crítica E tu vê Que tu não sabe O que tá se passando Seja sincero Quantas vezes Ela não foi nela E a vida É toda hora Até hoje O pessoal Desculpa Mas eu não sei O que eu posso fazer Porque eu acho que Tá muito gostado Volto depois Ou me explico O caso do clínico Que eu não entender O que tá se passando Pra ver quando Eu posso voltar Ou se eu posso Fazer outra coisa Posicionar Rever talvez Para dentro do meu aparelho Rever os exames Isso é uma das coisas Que não seja manipulada Na hora Antes eu sou Para mim lá É o meio E é aquela história Entre as nossas Redes sociais A gente tem um Grande Que não sei se vocês Já entraram Acho que tem Outros que eu já vi E outros eu ainda não vi Esse é o grupo Do Facebook Que a gente tem Que eu tô com 5 mil pessoas Só assuntos De pediatria Nao Natal Toda hora Eu tô botando Uma coisa lá Às vezes eu não consigo Botar conteúdo Devido a um monte De coisas Mas Até tô querendo ver Se tu não quer Entrar lá Com uma administradora Também pra me Botar umas coisinhas Mas eu sempre Coloco tudo que é evento Tudo que vai acontecer As notícias Estão sempre lá Às vezes o conteúdo Vem É semanal Mas diário Tem alguma informação lá Tá Agradeço a atenção De vocês Vou deixar pra gente Tirar dúvidas Lá no café Pra gente não perder O cofizinho dele Tá Muito bem Aplausos 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 Aplausos